Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do processo de condicionamento com a focinheira da Luna. Há um tempo atrás a gente tinha feito esse processo todo com ela, só que por vários motivos a família parou de fazer essa prática e hoje a gente voltou a pegar de novo. Até porque a Luna tem alguns problemas constantes em relação ao ouvido, alguns problemas de pele e ela sempre foi uma cachorra muito difícil pra manipular. Ela é aquela cachorra que é super dócil em situações específicas, mas quando a gente fala de manipulação, ela tem uma dificuldade muito grande em ser tocada, em ser manipulada. Isso são coisas que sempre foram muito difíceis pra família lidar com ela. Inclusive pra banho sempre foi uma coisa muito difícil. E conforme a idade vai chegando, é importante que o cachorro tenha cada vez mais habilidade de ser manipulado, principalmente por questões de saúde, possíveis exames, check-ups e assim vai. O que vocês vão ver aqui com a Luna é, eu tô fazendo com ela o mesmo processo parecido com o que a gente fez com o Joe e quem assistiu um vídeo anterior há bastante tempo atrás eu fiz a mesma coisa com ele. Pra muitos cães a focinheira acaba sendo só apresentada em momentos específicos de maior estresse, ou seja, quando o cachorro vai pro banho, ou quando o cachorro vai pra uma consulta veterinária, ou quando o cachorro tem que ser de fato manipulado. Esse acaba sendo um grande erro, por quê? Porque o cachorro não aprende a criar uma associação de relaxamento e tranquilidade com a presença da focinheira. Então eu sempre falo pra todo mundo que precisa usar a focinheira no cachorro em momentos específicos. Acostume o cachorro a usar a focinheira constantemente, em várias situações do dia a dia. O cachorro não precisa ficar o dia inteiro de focinheira, mas você pode dedicar uma ou duas horinhas por dia pra colocar e tirar a focinheira. E deixar o cachorro relaxar com você em algum ambiente da casa, assim como vocês estão vendo com a luna. Então eu coloquei a focinheira nela enquanto a gente caminhava um pouquinho ao redor da sala. Eventualmente a gente parou de fazer essa atividade de movimentação e eu deixei ela relaxar um pouquinho no place, que é um exercício que ela já conhece. Isso é um grande avanço pra ela, porque a luna sempre teve muita resistência com a focinheira. Uma vez que você colocava a focinheira, ela era daquelas cachorras que rolava que nem um crocodilo, queria tirar a focinheira de qualquer maneira. E o que a gente criou hoje foi só estar com a focinheira e não fazer nada. Esse é o primeiro passo. Eu sempre falo bastante do poder do cachorro não fazer nada pra criar uma associação de relaxamento e tranquilidade. Isso é super importante, principalmente pra cães que tem esse perfil, com toda essa dificuldade de aceitar uma ferramenta como essa no dia a dia. Então a gente fez um pedaço longo, na verdade, com ela só relaxando, até ela quase que dormiu nessa posição. E depois daí eu comecei a introduzir o toque, que já é uma outra etapa de processo pra ela, onde ela tende a reagir um pouco pior também. Então são dois processos, né? Nessa parte do vídeo agora vocês vão ver que eu tô dedicando tempo a conversar com os donos dela. Enquanto a gente conversa e bate o papo, eu tô introduzindo o toque com a luna. Vocês vão ver que eu tô começando de trás pra frente, ou seja, na parte inferior do dorso dela, onde ela tem mais facilidade, ela gosta mais, ela fica mais à vontade. E aos poucos eu vou subindo pra cabeça, onde normalmente ela não gosta. De novo, um passo de cada vez é o segredo, tá? A minha intenção aí não é virar ela de ponta cabeça no primeiro momento e fazer tudo que eu gostaria que fosse feito com ela no consultório veterinário. Eu gosto de fazer esse processo aos poucos pra que o cachorro aceite cada etapa com tranquilidade. E podem ver que aí eu não tô usando, na verdade, nada extra. A luna não é uma cachorra que tem muito food drive, ou seja, ela não é uma cachorra que tem esse apetite forte a ponto da comida representar alguma coisa de fato de valor como moeda de troca. Então a única coisa que eu tô usando com ela aí é a minha presença, é a minha energia, é o meu sossego e eu tô proporcionando pra ela alguns momentos de afeto. Enquanto ela tá aí na posição dela, calma e tranquila, usando a focinheira. Isso é tão importante, isso é tão primordial pros cachorros, quando a gente constrói, na verdade, o que a gente quer é reconstruir uma associação com ela. Eu quero que ela entenda que estar com a focinheira também significa estar calma e tranquila. Ela pode estar com a focinheira na presença de alguém, essa sensação pode ser positiva e não necessariamente toda vez que a focinheira vier, vai vir com uma situação de estresse atrelada junto. Então, às vezes a gente quer acelerar demais o processo, a gente pula demais as etapas e a gente acaba não dando a oportunidade do cachorro absorver esse novo cenário, essa nova situação, essa nova ferramenta de uma maneira realmente positiva. Às vezes a gente associa muito positivo com comida, com coisa que o cachorro gosta o tempo todo, mas às vezes você nem precisa desses elementos todos. Aí é quando entra a coisa da gente saber identificar quem é cada cachorro. Vocês podem ver que eu manipulo ela um pouquinho, mexo um pouquinho nela, depois eu paro, depois eu volto de novo e esse tempo todo eu estou conversando com a família dela. Por que é importante eu ter esse diálogo com as pessoas nesse meio do caminho? Porque eu quero que a família fique tranquila. Às vezes a família em si traz uma energia mais tensa também para essa situação, até por conta de memórias, experiências passadas. Então, a gente está batendo um papo aí sobre outro assunto que não tem nada a ver com a aluna, não tem nada a ver com a atividade em si, fazendo dessa atividade uma coisa secundária. Eu acho que isso faz toda a diferença, principalmente quando a gente quer trabalhar com os dois lados da moeda. Então, o trabalho aí na verdade não é só com a aluna, mas é com a família dela, é mostrar para a família dela que essa pode ser uma sensação bacana, que ela pode relaxar e a família também pode relaxar. Vocês vão perceber que numa situação como essa, normalmente os donos, as pessoas que vivem com aquele cachorro, tendem a trazer imediatamente a memória da última vez que o cachorro mordeu numa situação como essa, da última reação explosiva que o cachorro teve quando essa tentativa foi feita. E isso acaba também tendo um impacto grande no exercício que você está fazendo naquele momento. Então, o meu papel aí é deixar não só a aluna tranquila, mas deixar os pais dela, a família dela mais tranquila também, deixando todo mundo seguro que essa é uma situação que vai dar certo, que no final vai dar tudo certo, que eu estou fazendo as coisas bem devagarzinho. E a gente finalizou super bem, ficou todo mundo super tranquilo, os donos dela ficaram ótimos, e eventualmente a gente até trouxe os outros cães da casa para ficarem com ela aí também. Então, eu sempre falo, é importante no caso da aluna, são sete cães nessa casa, é importante começar com um de cada vez, por isso é tão importante o uso da caixa de transporte. Todos os cães da casa já estão super acostumados, então quando a gente precisa separar o grupo, cada um vai para o seu espacinho, relaxa, enquanto a gente faz uma atividade um pouco mais desafiadora, nesse caso aí com a aluna, e eventualmente quando a gente chega num ponto onde está todo mundo mais tranquilo, mais sereno, aí sim é hora de trazer o resto do grupo junto. Então, para todo mundo que tem uma certa insegurança, que tem grupos de cães em casa, e vocês me escutam bastante falar sobre o uso de caixa de transporte, vejam como isso pode ser benéfico, principalmente quando você tem um dos cães da casa com uma situação mais desafiadora. É tempo, essa foi uma sessão super longa, a gente ficou mais ou menos umas três horas fazendo uma série de coisas até a gente chegar onde a gente queria chegar, e a gente não finalizou a sessão, levanta e cada um faz o que quer. Quando a gente finaliza esse tipo de sessão, a gente dá mais um tempinho para o cachorro sentar e relaxar, e eventualmente eu tirei a focinha dela, e tirei até a guia dela, ela ficou tranquila e tudo correu super bem. Um passo de cada vez, uma coisa de cada vez, esse é o segredo da modificação comportamental, tá? Incluindo todo mundo da família, o cachorro, os donos e eventualmente os outros cães da casa. Tá bom pessoal? Só quis mostrar isso um pouquinho para vocês, espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse protocolo, deixem aqui nos comentários desse vídeo, que vai ser um prazer ouvir e responder para todos vocês, tá bom pessoal? Beijo enorme, a gente se vê em breve, no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.